O que você faz quando alguém aponta um defeito seu? O comportamento natural de alguns é a autodefesa. Tentam justificar ou argumentar que o defeito não é tão defeituoso assim. Outros partem para o ataque, buscam desqualificar o acusador ou silenciá-lo. Poucos param para ouvir se a acusação tem fundamento. Na verdade, tanto as críticas construtivas quanto as destrutivas podem nos ajudar, pois ambas podem revelar erros que não estamos conseguindo enxergar sozinhos. Porém, depende de como reagiremos diante de uma crítica. Quão maduros seremos para ouvir o contraditório? No capítulo 26 do livro de Jeremias, encontramos mais um alerta do profeta ao povo do reino de Judá. Em palavras claras e solenes, o profeta anuncia a breve destruição do lugar considerado sagrado pelo povo. Diante do alerta ameaçador, um grupo de pessoas reagiram de forma energética. A partir do verso 8 lemos, Sabe, quando penso na cena do aprisionamento de Jeremias, concluo que quando pessoas se acham acima das críticas, caminham para um terreno perigoso da cegueira. Outra coisa que me chama a atenção é que as pessoas que lideravam o povo pedindo a morte de um inocente eram os líderes religiosos, homens que se diziam ser representantes de Deus. Porém, se julgavam tão donos da verdade, que quando alguém se levantava e ia contra suas ideias, a reação de tais indivíduos era o ódio, o escárnio e a perseguição. Que estas tristes cenas do passado nos ensinem princípios importantes para o presente. Respeite a opinião dos outros, mesmo quando ela for contrária à sua. Tente separar a ideia da pessoa que te deu a ideia. Pode ser que Deus esteja te mandando uma mensagem, mas você esteja cego pela postura defensiva que a vida te fez desenvolver. Legenda Adriana Zanotto